Mais uma operação de combate ao furto de energia é realizada em Porto Velho. No ano passado, a quantidade de energia desviada foi equivalente ao consumo de todo o município de Ariquemes em um ano, gente. Olha só! Durante a operação foram realizadas fiscalizações em residências e comércios na cidade de Porto Velho, em busca de irregularidades nas instalações elétricas. Nessa operação, os responsáveis, que estavam irregulares, foram conduzidos ao núcleo de combate às defraudações para interrogatório. O último levantamento mostrou que, em 2022, a quantidade de energia desviada foi o equivalente ao consumo de todo o município de Ariquemes por um ano. Segundo informações passadas pela Energiza, os gatos de energia trazem prejuízos ao estado de quase 100 milhões por ano em perda de arrecadação de ICMS. E as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone da polícia, que é 190, também pelos contatos da Energiza e ainda pelo aplicativo Energiza 1. E você sabe que quando o gato acontece, todo mundo paga a conta, né? Lembrando que é um código tipificado aí no Código Penal, artigo 155, então fique ligado. Não quero se sujar por tão pouco, né, gente? Também falei, comentei isso hoje na cidade. Tem tantas formas de você fazer com que o seu consumo diminua. A própria Energiza dá várias dicas pra você de casa, pra evitar o desperdício de energia na sua residência e a conta acabar chegando tão alta na sua casa. Então, não precisa fazer gato, gente. Tem todo um cuidado, tem várias opções pra você fazer na sua própria residência, no seu comércio, pra evitar o desperdício e o alto consumo. Não vá pro lado errado, porque você pode ser pego. E o cerco tá sendo fechado. Em março desse ano, dois comerciantes foram presos, justamente por estarem fazendo gato no seu comércio. Então, pra você não ser o próximo, ande na linha.